Uma falta que será cobrada para o Internacional está colocado Jajá para a cobrança. Lado esquerdo, câmbio de ataque. Zaqueiros do Interplanal, o índio levantou o braço, dizendo, toca aqui. Levantou, golpe de cabeça. Gol! Igor! Gol! Do Internacional, 34 minutos e meio. Cruzamento do Jajá. O Inter merecia, porque o Inter é muito melhor do que o Palmeiras do Filipão. Disparadamente melhor do que o Palmeiras do Filipão. Merecia o gol e o gol está acontecendo. Empurrando o Palmeiras para o rebaixamento. Empurrando o Palmeiras para as últimas colocações. E começando a marcar três pontos importantes. Gol do Igor! 34 minutos e meio. Um para o Inter. Zero para o Palmeiras, Gabardo! Um resultado importantíssimo, fundamental, no momento da equipe com o desfalques. Cobrança de falta pelo lado esquerdo de Jajá, para dentro da área. Igor apareceu. O elemento surpresa também. De cabeça no canto do goleiro. Para abrir o placar depois de tantas oportunidades. Inter um, Palmeiras zero, Guerrinha. O Inter fez o gol através do maior veneno que adota sempre o Palmeiras. A bola parada. A bola parada. Então, an heißt, ativariado está bloqueado. Al пока. O que é isso?